Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Fizer e hoje a gente está aqui dizendo pra vocês no nosso canal mais um vídeo. Dessa vez galera, eu estou aqui no Minecraft com o Thiago da Serenidade Zoom pra jogar o quê? Pixelmon! Por que a gente vai jogar Pixelmon? Pixelmon é vida! Isso mesmo. Pixelmon, a gente vai fazer uma série de Pixelmon, se vocês gostarem e quiserem a série de Pixelmon, logicamente. A gente tinha tentado gravar o vídeo antes, mas deu um problema no gravador, então a gente já fez um pouco do básico aqui. Eu gosto muito de Pokémons Grama, mas eu quis variar e eu escolhi Oshawa, o Pokémon de água, da quinta geração. Thiago escolheu Totodile, da segunda geração também, de água. É, a gente está aqui numa caverna que a gente acabou de encontrar, eu tenho uns itens aqui, eu peguei alguns minérios. Eu estou com muito minério, essa aqui é a segunda... Ah, e quando você está com muito minério, eu estou com muita fome, né? Com licença. Eu também, eu também estou com duas barrinhas e meia. E uma coisa ruim do Pixelmon é que os mobs do Minecraft não tem, né? Eu spawno, eu spawno o mobs do Minecraft, galera. Então, se você quiser ganhar carne de boi, né? Zumbi, porco, não spawna nenhum mobs. Você precisa de matar, sei lá, Milk Tank. Aí ela vai dropar couro e carne de boi. Vaca, né? Porque boi não dá leite. Tá bom. Falei carne. Tá bom, então, né? Mas então, galera, se vocês quiserem que a gente faça essa série, deixa o like aqui embaixo, votem com os likes se vocês querem que eu faça a série. Se inscreva no canal se não for inscrito e faça a parte do nosso... Se inscreva no meu também. Se inscreva no canal se não for inscrito, faça a parte do nosso turma de Feezerings. Mas se você já é um inscrito, ótimo. Então já deixa o seu like aí porque você é foda. Muito obrigado. Nossa, aqui esse é ótimo aí. Se você já é inscrito, ótimo. Eu vou fingir que você enxerga. Aqui, eu vou ir pra cima. Cara, eu já não consigo comer, mano. Eu não consigo comer, cara. A vida é tão triste sem comida. Tá. Cadê? Eu sou gorda, eu não consigo viver sem comida, não, tá? Deixa eu vir aqui, chegar aqui nesse deserto, porque aqui no deserto sempre tem uns pokémon legalzinho, né? Não, Vitor, vamos minerar primeiro pra depois não precisar fazer as coisas básicas de minerar. Cara, mas a gente tá sem comida. Como é que a gente vai minerar sem energia? Sai, Graveler. Você tá em que nível, Graveler? Porque se bobear, eu ganho... Não, eu não ganho pra você, não. Eu quero o Gigglet. É o Gigglet 17. Me dá a permissão pra minerar. Eu tô com um pack de caravão, 14 stories, um pack de cobre e 45 férias. Ai, meu Deus. Posso parar de minerar? Corre, Oshawa! Não, eu não consigo. Eu tô no centro aqui contra um Gigglet. Ele vai matar o Oshawa. Não. E agora? Só achando um... Eu tenho que sair do deserto, o deserto como tá aqui, porque dá mais fome ainda. Oi. Eu me perdi na caverna. Cadê tu? Ai, calma aí, eu acho que eu achei, eu acho que eu me achei, eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Eu achei. Deu uma crafting table aí. Tem um declipou a fishhine, tem um declipou a fishhine aqui. Opa! Ah, mas a gente vai ter que matar ele, né? Ai! Ei, eu consegui semente. Semente, semente, semente é uma boa, semente é uma boa. Seu Tutodayo tá... É verdade. Seu Tutodayo tá vivo ainda? Eu não. Ah, então. Ok. Galera, a gente vai ver se a gente consegue alguma forma de comida aqui pelos esses trigos aqui, alguma coisa, fazer uma plantação bem legalzinha. A gente já volta, ok? Então, galera, voltei aqui. E como vocês podem ver, a gente fez uma plantaçãozinha de trigo, bastante trigo. Eu fiz. O Thiago, ele arou a terra, né? E pôs a água. E a gente conseguiu bastante minério. No tempo que eu tava arrumando pra gravar, o Thiago... Galera, eu tô pegando uma semente aqui, eu já consegui 40 sementes. Ele conseguiu bastante minério. A gente tem 45 barras de ferro, um pack e 11 de cobre. Cobre é muito fácil de achar, não acho que a gente tá dando criativo. Se não baixam em Industrial Craft, vocês vão ver que é muito simples. E estanho também. E essa plantaçãozinha vai estar lá nas suas bases. E tem um Lady Bar aqui. Tem algumas árvores de seringueira, a gente plantou algumas também. Seringueira é muito bom que mais pra frente a gente pode fazer borracha. Tem borracha. A gente vai sair pra caçar um centro pokémon aqui. Eu já tô procurando já, tá? E se a gente achar, eu volto, tá? E eu vou ver se eu consigo ficar com menos lag, menos travada, né? A gente faz isso, né? Mas é rapidinho, tá? Bom, galera, voltei aqui. A gente tá aqui no... Eu, pelo menos, tô aqui no Monte de Neve. O Thiago tá lá embaixo numa selva que ele achou madeira de carvalho escuro. Eu até ajudei ele a pegar aqui. Lá embaixo, lá. Eu subi aqui porque eu pensei que ia ter pokémon de gelo aqui. Acabei achando mais seringueira. E seringueira é bom pra caramba. E eu tenho uma seta ali aqui. Acho que eu tô indo pro lugar certo, calma aí. Tá, a gente então vai continuar a busca por o centro pokémon. E eu tô dando uma andada aqui por enquanto pra ver se eu acho que eu acho que é o menos um pokémon de gelo. Pra depois eu poder voltar aqui e capturá-lo. Aí, Vitor, vamos procurar aqui em cima da montanha. Então, eu tô subindo mais alto aqui pra ver se eu acho... Achei um Famp! Ah, não, cara! Eu quero um Famp! Porcaria! Era level 7, cara! Que merda! Tchau, Famp! Eu queria você! Eu queria um Larvitar. Aí, calma! Ô, idiota! Não se mata não, né? Ah, é! Falando em se matar, o Thiago acabou morrendo. E o que aconteceu? A fome dele regenerou. A gente é tão idiota que a gente esqueceu disso. Opa! Chega a Pricorn. É a Pricorn preto. 3, tá bom. Vitor, você queria um Famp? Eu queria um Famp. Por quê? Oi, caramba! Ah, Thiago, se ferrar também. Mas o que eu queria era level 7. Tá? Continuando a busca pelo centro de Pokémon. Bom, galera, voltamos aqui. Calma aí, calma aí. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu falar uma coisa. Infelizmente, a gente não achou. Achamos sim o centro de Pokémon no meio da floresta. Galera, olha aqui. Vem cá, Vitor, vem cá. Eu ainda nem entrei. Eu tô com um de vida. Não me bate de novo. Ai, poxa, você terá vida novamente. Galera, eu vou dar... Ó, calma aí. Eu sou uma... Que criativo é esse aí, hein? Galera, olha, rapidão. Eu vou quebrar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pegar pra gente. Cadê? Que é? Por causa que não dá pra pegar, galera. Como que é o nome do trânsito? Quando a gente quebra, eles dropam a placa de alumínio. Eu vou pegar também esses livros aqui que vai ser útil. Pra fazer... Muita, eu esqueci o nome desses healers aí. Ah, então olha no criativo, é. Procura aí pelos... Eu tô procurando isso aqui, né? Ah, tá, ó. Fica na parte de decoração. Que burro que eu sou. Ah, tá nos bagulhos de Pokémon, né? Fica aqui, ó. Não. Fica na parte de blocos decorativos. É máquina de cura. Máquina de cura. Ai, nossa. Que nome mais óbvio. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem que a gente faça a série de Pixelmon, botem com os likes aí embaixo. Deixa o seu gostei. Compartilhem nas redes sociais pra todo mundo poder saber nesse vídeo. Se vocês estão gostando da série de Pixelmon, se vocês querem. Resolvi fazer uma por causa que eu já vi muitos youtubers fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Façam parte da nossa turma de Featherings. Se você é um Feathering, você já deixou o like no final do vídeo, que eu sei porque você é foda. Mas, então, galera. Foi isso. Falou. E tchau. Até a próxima. Uh!